Olá, meus amores! Hoje a prof está aqui com o mundo em mãos. O mundo que não vê a hora de passar tudo isso, que a gente consiga voltar para o nosso dia a dia e aqui para a nossa salinha. Tudo bem? Então, vamos lá! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar em ciências com os seres da natureza. Ontem, nós fizemos uma atividade com os seres vivos. Então, só para relembrar, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Vocês vão responder de acordo com os seres da natureza. Pinte os quadradinhos do que somente tem vida, certo? Em geografia, nós vamos fazer uma entrevista, mas essa entrevista é diferente. Vocês vão ser os entrevistados. Então, você é atento a tudo o que acontece na sua rua? Então, responda as questões. Em história, nós vamos falar um pouquinho da nossa história. Cada um vai contar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Responda e depois escreva aqui abaixo. Em que dia você nasceu? Em que hospital? Quantos quilos você pesou? Então, pergunta para a mamãe como foi o seu nascimento, do que aconteceu. Peça para ela uma foto, a certidão de nascimento e mexica um pouquinho de como foi a sua vida. Tudo bem? Até mais!